Fala internet, beleza? Bom, seguinte, a inteligência artificial da Adobe promete aumentar em 30% a resolução da sua fotografia, mas calma aí que tem um pequeno detalhe nisso, então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics, e se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, por favor, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro e ajudar o canal para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos, e esse vídeo é um oferecimento da Dino Solutions, vendas de equipamentos fotográficos. É, o assunto do momento é o Adobe Sensei, a inteligência artificial da Adobe, que está prometendo aumentar em 30% a resolução do seu arquivo em RAW. Ah, Adobe Sensei, dá-lhes um banho, hein? Bom, na prática, o que vai acontecer? Pura e simplesmente, se você tem uma câmera de 24 megapixels, automaticamente o seu arquivo vai se tornar de 32 megapixels. É um baita ganho de resolução e realmente impressiona, e é por isso que o pessoal está falando bastante desse novo lance que o Adobe Sensei está fazendo. Mas tem alguns poréns. Calma, calma, calma. Não é bem assim. Esse esquema vai funcionar de uma maneira bem mais eficiente em câmeras Fujifilme com o sensor X-Trance. Eu já mostrei pra vocês aqui a X-H1 e estou quase recebendo a X-T3 do pessoal da Digi Imagem e da Fujifilme Brasil. Então, essas câmeras vão ter um ganho de resolução na fotografia bem mais eficiente que os outros fabricantes que usam a tecnologia Bayer em seus sensores. Vamos direto aqui pra tela do computador que eu quero mostrar pra vocês qual é essa diferença de uma maneira física no sensor. Aqui nós temos duas representações dos sensores. Esse aqui com a tecnologia Bayer, vocês estão vendo, esse aqui, e esse aqui com a tecnologia X-Trance. O que acontece? Enquanto um pixel aqui, você vai ter dois pontos verdes, um ponto azul e um ponto vermelho, que é o RGB, red, green and blue, você aqui tem um padrão completamente diferente. Então, enquanto aqui a câmera constrói a imagem lendo esse pixel, depois lendo esse pixel, depois fazendo a interpolação desses dois pixels aqui embaixo e ela vai construir uma imagem totalmente colorida pra vocês. Já aqui, nessa patente X-Trance, ele primeiro lê esse pixel, depois lê esse pixel e vai chegar um momento que ele vai ler um pixel que é totalmente verde e não tem nenhuma informação de cor. porém, existe o segredo da marca, que é o segredo da Fujifilm, que é o algoritmo que vai criar o arquivo em RAW e vai fazer a leitura desses pixels de forma diferenciada e é exatamente aí que o Adobe Sensei vai conseguir construir uma imagem com uma resolução maior. Claro que ele também vai funcionar em sensores com a patente Bayer, tá bom? Só a eficiência que é um pouco maior, não é assim uma diferença absurda, mas a eficiência é um pouco maior em sensores X-Trance. Então, isso é muito legal pro pessoal da Fujifilm, principalmente, e quem sabe em um futuro muito próximo, eu vou ser um cara que vai mudar da Canon pra Fuji. Eu vou mostrar pra vocês na prática aqui as diferenças e o porquê eu acho que não precisava ter um alarde tão grande pra essa nova função do Lightroom Classic CC 2019, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui em arquivos Canon, que o arquivo Canon, ele usa a tecnologia Bayer, tá bom? Esse arquivo aqui é de uma 5D Mark IV e a fonte dessa imagem eu peguei no YouTube gringo Tony & Chelsea, tá? É um YouTube muito bom, eu gosto muito, eu sigo eles, eu vejo muita informação que sai lá na gringa antes pra poder passar aqui pra vocês. O link do canal deles vai estar na descrição pra vocês poderem ver, só que é totalmente em inglês, tá bom? Gente, olha só, o que que acontece? Essa primeira imagem aqui, ó, é a imagem com o zoom 1 para 1. Nesse lado aqui, nós temos a imagem já com o efeito de 30% mais de resolução aplicado e nesse lado aqui, a gente não tem. Vocês conseguem ver diferença? Eu não vejo diferença nenhum. Pra você poder ver alguma diferença, você precisa dar um zoom de 11 para 1, tá? Pra você conseguir ver essa diferença na melhora de nitidez. Então, o que que acontece? Ó, você consegue ver que essa letra aqui, ó, 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 essa letra aqui, num zoom de 11 para 1, ela fica um pouquinho mais nítida, ó, principalmente aqui nesse U, ó, tá vendo aqui, ó, no U, e nesse L aqui, ó, tá vendo, ó? Tem uma diferença. Mas não é uma diferença tão grande assim, tá bom? Eu não considero que tenha um ganho real de nitidez com essa função, mesmo porque eu já vou explicar pra vocês no final do vídeo que quantidade de megapixel não tem muito a ver com nitidez na fotografia, tá bom? Então, eu já vou explicar pra vocês. Vamos dar uma olhadinha agora num arquivo Fujifilm, que aí sim, esse arquivo Fujifilm tem um certo ganho na qualidade, na nitidez, no contraste, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, esse zoom aqui já está em 3 para 1, já é um zoom bem aplicado e esse olho está aplicado e nesse olho não está aplicado e dá pra perceber uma certa diferença. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um zoom de 11 para 1, vamos aumentar muito esse zoom e aí agora sim, vou pegar o mesmo exemplo que o Tony e a Chelsea pegaram e mostraram lá no vídeo deles, que é esse cílio aqui, ó, ó. Nesse cílio você consegue ver um pouco de ganho de qualidade na resolução, tá bom? E por consequência, um pouquinho de ganho de nitidez quando nós estamos com esse zoom absurdo aplicado. Então, gente, não tem um ganho tão grande assim de nitidez e de qualidade técnica na fotografia. Uma coisa que o pessoal lá da gringa percebeu, que o Tony e a Chelsea perceberam, foi sim em arquivos Fujifilm, tá? Que nesse caso foi feito com a X-T3, as fotos da Canon foi feita com uma 5D Mark IV e a foto da Fujifilm e foi feita com uma X-T3. É sim uma melhora, deixa eu habilitar aqui, ó, é sim uma melhora na cor da fotografia. Então você pode ver que nessa aresta aqui, ó, você tem um pouco de rosa e de magenta e aplicando o efeito, você tem uma aresta com umas cores melhores e mais reais. E aí sim, aí houve vantagem, aí realmente ele consegue, ele vai conseguir, mesmo diminuindo esse zoom bastante, você vai conseguir ter uma imagem com umas cores um pouquinho mais fiéis, tá bom? Claro, só pegando na mão uma X-T3, fazendo as fotografias com o Lightroom Classic CC 2019 e aplicando pra ver na mão, em breve eu vou ter e vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês, tá bom? É, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, pessoal, é que é o seguinte, tá? Muita gente tá pensando que isso vai melhorar a nitidez da sua foto e não vai. Quantidade de megapixels não tem muito a ver com o lance da nitidez. Quanto mais megapixels uma câmera tem, não significa que a foto vai ser mais nítida. Entendam isso. Entendam que quanto maior a resolução, mais zoom nós podemos dar na nossa foto sem perder a qualidade geral da fotografia. Então, vocês estão vendo que nessa foto aqui que tá aparecendo na tela, tá dando muito zoom e você pixeliza, tá vendo? Aqui tem um monte de quadradinho, ó, um monte de quadradinho diferente. E quando você diminui o zoom, eu vou mostrar nesse arquivo aqui, ó, quando você aumenta o zoom, ele tem um monte de quadradinho, olha lá, ó, um monte de quadradinho pixelado e quando você diminui o zoom, você não tem mais essa pixelização. Então, gente, é pra isso que serve a resolução. E também serve pra aumentar o tamanho físico da impressão do seu arquivo em RAW ou seu arquivo em JPEG. Vou dar um exemplo bem drástico pra mostrar pra vocês. Você tem uma câmera com 8 megapixels de resolução. Vocês lembram daquelas Sony Cybershot que tinha nas antigas, né? Você vai imprimir uma foto com qualidade 100%, mais ou menos aí uma foto de 10 centímetros. Agora, se você pega uma câmera de médio formato com 100 megapixels, você vai imprimir uma imagem bem maior. Dois andares de altura, tá? Dependendo do tipo de impressão que você for fazer. Então, um outdoor é muito maior porque você tem muito mais resolução pra poder aplicar na impressão. Ou então, você vai poder dar mais zoom, muito mais zoom na sua fotografia sem perder tanta qualidade. Claro que vai chegar um ponto que isso não tem como acontecer na imagem JPEG. Chega um ponto que o zoom não tem mais como ficar completamente nítida e perfeita foto e ela vai começar a pixelar. Tá, beleza? Entenderam mais ou menos como é que é o conceito e o porquê que eu acho que essa função não é tão especial assim quanto o pessoal tá falando? Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, aqui embaixo tem um botãozinho pra você se tornar membro. Membros têm contato direto comigo pelo WhatsApp. Se inscreve no canal pra receber os futuros vídeos. E é isso aí. Se você tá curtindo o meu trabalho... Tá aqui a Duda. Vem, Duda. Se você tá curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com joinha. Compartilha os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia! Vem, Duda. Tchau. 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 Obrigado.